Todo mundo tem uma história. Histórias boas, ruins, péssimas e lindas. Eu tenho uma boa experiência de cada coisa que eu vivi, que vivo. Eu sou o José De Jesus, Luzeiro. Luzeiro é uma pessoa muito reconhecida no mundo dos diretores. Até porque ele deu um material muito rico para fazer filmes. Um deles é o próprio Pichote, que hoje é considerado, vamos dizer assim, um clássico. Luzeiro é um homem do povo, no sentido cultural. Eu acho que Luzeiro tinha muito isso, o cheiro da rua, o cheiro das pessoas, sabe? Luzeiro é um homem do povo. Luzeiro é um homem do povo. Luzeiro é um homem do povo.